Fala meus queridos, bom ou não? Sejam muito bem-vindos ao canal Rural Fancauser, o seu canal agrícola. No vídeo de hoje quero mostrar o início da gente fazendo silagem do nosso triticale, uma silagem de pasto, silagem de inverno. É uma alternativa que a gente encontrou para diminuir os custos aqui na propriedade e substituir o uso de feno que hoje a gente compra. É um passo muito importante para o nosso manejo aqui das vacas e que você vai acompanhar todo esse processo aqui nesse vídeo. E também no meio do vídeo eu vou explicar um pouquinho mais de por que a gente faz uso de ácido propiônico para fazer a silagem e na silagem do dia a dia das vacas e não inoculante. Me acompanha aí, tem bastante coisa interessante para me explicar nesse vídeo e mostrar também. Antes da gente se aprofundar no assunto, falar um pouquinho para vocês rapidão aqui sobre a Beia Rica Agro. Ela produz essas camisetas que eu uso nos vídeos. São camisetas com proteção solar, tratamento antibacteriano, tecnologia de tecido gelado que não esquenta no sol e de secagem rápida. Traz muito conforto para o seu dia a dia de trabalho. Também tem a butina que tem solado duplo, cor impermeável. Ela é muito confortável para o seu dia a dia de trabalho também e traz uma proteção extra por ser impermeável. Ela não apodrece com o tempo de uso, pois as costuras não ficam expostas ao uso do dia a dia. A sola é injetada, cobre bem e não desgruda. Tenho certeza que você vai gostar desse produto também. Para conferir todos esses produtos, entra pelo link aí no primeiro comentário fixado ou na descrição do vídeo. E o canal aqui disponibiliza um cupom com 10% de desconto. O cupom é RURALFAN10. Entra lá, confere, usa o cupom e seja feliz com esses produtos de excelente qualidade que a Beia Rica Agro produz. Vamos começar o vídeo da onde o outro parou, não é mesmo? Eu mostrei aqui o corte da entrada. Como eu tinha falado no vídeo de quinta-feira, a nossa enciladeira pega mais ou menos 85 centímetros. Ela é a boca de 90, área total, mas ela não pega 90. A lateral vai esmagar. E um detalhe, né? Tem que cortar aí uns 20, 25, 30 centímetros do chão, que é o que está ficando aqui, por conta dessas palhas amarelas. Não podemos levar essas coisas amarelas aqui para o silo, ó. Está bem seco, bem amarelo. Porque isso daqui, além de estragar a fermentação, por ser uma matéria seca, diminui a digestibilidade das vacas depois. Então isso vai ficar na lavoura. O nosso interesse é a parte verde para cima. Meu, a quantidade que secou de ontem para hoje. Ontem eu mostrei esse triticale para vocês no vídeo de quinta-feira, no meio do vídeo, que eu mostrei sementinha, expliquei tudo. Estava bem mais verde, hoje já está bem mais seco. Nossa! Se deixasse para a semana que vem, nós ia colher feno já. Não era mais silagem. Vamos mostrar a primeira carga moída, que eu escondi naquele vídeo. A reculagem é para cortar entre 5 a 7 centímetros. O que é 50 a 70 milímetros. Tem que desenhar porque o pessoal se confunde muito com essas medidas. Está cortando maior até. Não sei se vamos conseguir compactar esta silagem. Aqui ficou bem compactadinho o desenho da carreta. Quem sabe dê certo. Ó, esse punhado está bem verde. Então o bem verde, ele está cortando mais ou menos 5 centímetros. Ó, esse aqui está com 4 centímetros, essa partícula. Corta bem certinho. E aí onde é seco, esse punhado aqui, uns pés secos, deixa eu pegar. Aí onde é seco, vocês podem ver, ó. Chega até 15 centímetros os talos, olha. Então não tem o que fazer. O seco vai ficar comprido assim mesmo, meio taludo. Mas ele está com a média entre 4 a 7 centímetros, que é o ideal, é o ideal. Então eu vi uma parte aqui que tem os grãos debulhados. Nossa, que bonitinho, ó. Ó o grãozinho. Grande pra caramba. Esse aqui está até quebrado, ó. Saiu a massa de dentro com a siladeira. Pode ver, ó. Ele faz a massinha, mas não sai líquido. Esse é o ponto. O ponto ideal, ideal. Desse verde, né. O que está seco, está seco. Sai daqui. Ó, está vendo? Esmaga ele. Olha, ele faz a massinha e não corre água. É isso que tem que ser o ponto. Aí se tu pega essa parte seca, não vou conseguir pegar nenhum grão seco. Peguei, peguei. Não, mas está mole ainda o grão. Está amarelinho, mas está mole, olha. Não, está no ponto ideal. O único problema é essa palha seca aqui, ó. Que fica muito comprido. Ó o comprimento disso. Mas não tem problema. Se nós conseguir compactar isso com o trator, esse estalo mais comprido, porque tem o verde junto o menor, a desensiladeira nossa depois ela pica. Não faz mal. Eu estou jogando feno hoje com partícula de 15 a 20 centímetros e pica. Pica muito bem. Única preocupação nossa, esses estalos compridos vão conseguir compactar. Mas nesse vídeo aqui mesmo, vocês vão ver se vai conseguir compactar ou não. Então é isso. Primeira meia carretada. Agora é conseguir regular o ácido propiônico. No final do vídeo eu explico como que funciona esse ácido propiônico, para quem não sabe. e por que que ele é melhor que inoculante. Tem pesquisa provando que o ácido propiônico é melhor que inoculante. No final do vídeo eu explico. Quem quer saber a explicação técnica vai ter que me acompanhar aqui ou pular lá para o final do vídeo. Antes de passar para a detarde, o que eu falei no vídeo passado sobre o trigo comercial. É isso. O trigo comercial aqui está bem baixinho. Tem bem menos folha. Vai mais semente por alquere. O cacho é menor. Então por isso que ele não rende. Mas essas ferpas aqui, seca assim não. Mas onde está verde, você fazer silage, não faz mal nenhum. Pode fazer silage tranquilo. Só que como eu expliquei naquele vídeo, cuidado com o ponto. Esse cachinho aqui está no ponto. Ele está estourando os grãozinhos. Ele sai a massa verdinha. A câmera não vai pegar ali. Está vendo a massinha? Ele sai essa massa e não escorre água. Esse é o ponto. Exatamente o mesmo ponto triticale. Se tu fizer que a maior parte, tipo os 80, 90% da lavoura, esteja nesse ponto aqui, pode fazer silage de trigo comercial. Que essa farpa não tem problema. Agora não vá me coletar. Isso aqui seco para tratar para as vacas. Pelo amor de Deus. Eu até acredito que mesmo seco, a farpa não vai fazer mal. Mas vai travar consumo. Isso aí vai cutucar as vacas. Abasteceu. Inoculador. Eu chamo de inoculador, mas não vai inoculante aqui dentro. Ácido propiônico, como eu falei. Eu uso esse. Fungifrie L5 da Seifides. Tá? Eu acho que eu paguei R$ 1.050, esse galão de 50 litros, ou R$ 1.000. É algo um pouquinho mais de R$ 20,00 o litro. E ele vai 300 ml por tonelada. Então eu vou usar 15 litros de produto lá dentro. E 45, não, 35 de água. E aí vamos regulando conforme precisa para não dar muita vazão de água lá em cima. Explicar para vocês um pouquinho sobre o ácido propiônico. Nós vamos usar 300 ml por tonelada lá no silo. O que substitui o inoculante e eu acho ele bem mais eficiente. Tem pesquisas provando que ele é mais eficiente que o inoculante. E eu também uso no dia a dia para tratar as vacas. Eu jogo dentro da desensiladeira e faço a mistura total. Ali eu uso 1 litro por tonelada de comida final. Por tonelada de TMR. Então ali conserva a silagem por muito mais tempo. Eu tinha um problema gravíssimo que depois das 8 horas tratadas a silagem para as vacas ela começava a esquentar e as vacas não consumiam mais. Porque vaca não consome silagem quente. Não por vontade própria. E aí com o ácido propiônico ela demora até 24 horas para começar a esquentar mantendo a mesma palatabilidade e cheiro para as vacas. O que aumenta o consumo a longo prazo trazendo mais produção. Eu não tive mais percas de silagem facilitou muito o meu manejo porque as vacas vêm comer com mais vontade. É como se estivesse temperando a silagem delas. Por isso que eu acho um excelente produto e eu recomendo para quem quiser usar. Eu uso da Saifids. Você encontra aqui no sudoeste do Paraná na Agro Martins. Vou deixar o contato aqui para quem quiser entrar em contato com eles e adquirir esse produto. Eu recomendo demais. Já faz há mais de 10 anos que nós somos clientes deles. Então pode confiar. Eu também compro as rações da Primato que eles são representantes. Compro os produtos da Kérsia que são os químicos para lavar ordenhadeira pós-dip, pré-dip e o Podocur que eu vou fazer um vídeo mais para frente que é produto para pé dilúvio. Um excelente produto para prevenir lesões de cascos nas suas vacas. Se você tiver interesse em algum desses produtos que apareceu aí para você entre em contato com a Agro Martins solicite seu orçamento disponibilidade de entrega tenho certeza que você vai fazer bons negócios. E se você entrar em contato para ver sobre algum desses produtos não esquece de mencionar aqui o canal do Rural Fancauser para dar uma força para mim para a gente fechar uma parceria mais a longodata e eu poder trazer mais equipamentos e melhorias aqui no canal para vocês. Coloquei amanhã jogar 15 litros de produto 35 litros de água tem cheiro de vinagre e onde pega derrete a pele começa a quimicar e tomar cuidado encheu o resto de água, né? bem esquece o que? está maluco? eu não estou querendo eu não estou querendo medida é medida matemática não mente olha o barulhinho que faz a largura que está pegando segundo ano e ainda ha quedando durante dois meses até o marido e eu estou indo tudo isso que está pegando por isso toda hora está as o barulhinho e as as o barulhinho e as Meu, olha quanto cacho, olha a altura disso, olha aqui fazer um buquêzinho, olha como que não vai render, virou só em cacho a lavoura, só em espiga, o nome disso aqui é espiga, não é cacho, prestar atenção no que fala também, cacho é quando tem mais de um, tipo vassoura, olha a velocidade que anda, diz que está mora acima, está andando em terceira alta do Massi, isso deve dar entre 8 até 9,5 km por hora, é uma velocidade considerável para fazer silagem com 80 cm, claro que não suga volume suficiente para dar pressão no trator, mas é que a nossa máquina é pequena, a nossa enciladeira é uma JFC 120, ou seja, ela tem um rotor de 1,20m com 12 facas, e aí é a plataforma de área total de 80 cm, podia ser para pasto a área total de 1,20 cm, tranquilo, não sei se encaixa nessas enciladeiras pequenas aí, essa área total, mas ela consegue engolir, o que limita hoje do meu irmão andar é a velocidade dos rolos que puxa para dentro, se ele andar mais rápido o rolo não vem se cortar, o que ele encosta, e aí acaba derrubando, passa tipo varendo e o rolo não consegue sugar tudo para dentro, por causa da velocidade de rotação, que a velocidade de rotação interfere no tamanho do corte, se botasse para cortar maior, aí o rolo girava mais, mas esse rolo já está na velocidade máxima dele que pode ser, então é isso, essas enciladeiras aí são feitas para tratores menores, e aí tratores menores não conseguem andar mais rápido, esse nosso trator precisaria de uma C160, um rotor de 1,60 cm com, eu não lembro se é 12 ou 16 facas, eu acho que é 16 facas, se eu não me engano, é 60 e 60, e aí essa máquina assim, meu Deus do céu, nós estamos falando de 1,60 também de boca, que é proporcional geralmente, é 1,40, 1,60, acho que é 1,60 de boca, essa sim, essa nós estamos falando de 2 horas de serviço, 2 horas e meia para engolir, 2, não, vai dar 3 horas, não, aqui vai dar 2 horas e meia, 2 horas e meia para engolir um alqueire de pasto, enquanto essa aqui vai levar umas 4 horas e meia, mas essa nossa máquina aqui hoje deve estar custando o que, 70 mil reais, eu acho que é por aí, com área total, 70, 80 mil reais com área total, e a C160 é 180, 200 mil, você investir de 200 mil para fazer assim qualquer estragem de pasto por ano, não faz sentido, é melhor pagar automotriz, né, são coisas da vida. velocidade, 80 centímetros, vai render, demora esses primeiros rodeios, a carreta quase tombando, a maior parte já está seco demais, a palha, o grão está no ponto, mas a palha secou demais, aí se tivesse feito semana passada, a palha estava boa, bem verdinha, mas o grão não estava bem no ponto, é que está dispareio, tem umas partes verdes e outras secas, vocês sabem que se eu ir naquela mancha ali, ó, essa mancha aqui, dá para ver que ela está mais seco, aqui está mais verde, se eu ir ali, o pezinho está mais verdinho, está bom, está no ponto certo, então está dispareio. Ele fez um careiro ali no meio, está andando ali loucamente, mas é um pasto, hein, meu Deus pessoal, que coisa top, dava para fazer mais volume por alquere, dava, era só ter jogado 350 quilos de semente, mas aí o custo ia subir muito, porque tem que fazer tratamento fungicida, deu uns 15 dias de chuva, ele teria apodrecido mais a palha para cima, então teria que cortar mais alto agora, bem no fim, esse aqui é o limite de produção dele, vamos pegar lá, será que vai dar uma boa capa? Vai vender bem rápido, tem que ir bem com tudo Nossa, joga ácido propiônico líquido, aqui atrás está chovendo, acho que está chovendo bastante água Olha aqui, ele tinha que ter passado com os pneus por cima do trigo, não do triticale Ai, lasqueira, hein, ele tinha que ter colhido esse triticale aqui, droga, tem que falar para ele, que não era para ele ter feito isso, para esmagar tudo isso aqui, triticale aqui, podia ter esmagado o trigo Olha aí, compactado, hein Primeira passada já funda tudo isso, e ele não volta, isso aqui eu estava preocupado, eu sei se ele ia voltar ou não, se ele voltasse, ele estava muito seco E como não vai ser feito muito alto, ele não espalha muito Uma coisa que vai ter que ser feito, é jogado bastante terra em cima para dar peso, que Pasto é um pouquinho diferente de milho, é mais difícil compactar Então, vamos ter que jogar uma camadinha aí de uns 5 ou 10 centímetros de terra bem colocadinha O silo vai ficar pouco embaulado, porque ele é baixinho, então a terra vai parar Pelo menos no primeiro mês, depois se a chuva quiser lavar, não tem mais importância, já fez o processo fermentativo Mas no primeiro mês tem que ter peso, todo cuidado é pouco com silagem de pasto Então tem que ter peso, tem que... Não, o veterinário falou que não tem necessidade de usar o ácido propiônico Mas eu vou usar para garantir, até porque aumenta a eficiência, a análise dessa silagem vai vir boa Daqui a 40 dias, quando a gente abrir eu vou tirar a análise Vai demorar uns 60 dias até eu conseguir a análise para mostrar para vocês Eu vou mostrar aqui nesse canal a análise, vocês vão ver que vai ficar muito melhor por causa do ácido propiônico E aí joga a terra em cima, lacra bem bonitinho, faz o monte estreito para poder tirar bastante por dia Não faz mais do que 1,20, 1,50 de altura, porque ele pode estragar no meio Porque acima de 1,50 é impossível compactar esse negócio Mesmo com o peso da terra, aí o miolo vai ficar com ar, vai estragar Então faz aí em torno de 1,20 que com o peso da terra segura compactado Tem todos esses segredos que fazem toda a diferença na hora de fazer uma silagem E a gente já tem muita experiência com silagem de milho O pasto é a primeira vez, mas a base é a mesma Não pode deixar oxigênio no meio E como o pasto tem essa dificuldade, tem todos esses segredinhos que o veterinário passou para a gente E faz todo sentido E a gente já tem que fazer uma silagem de milho E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 O tamanho do triticalho ainda... ... quando tinha tifo do antigamente. Fica muito bonito. E uma volta completa na roça. Não para que pudesse pedaço de baixo aqui sem, né? Vai dar outra carreta. Se lhe dá uma volta. Não ia até de cheio. Dá uma volta, dá duas carretadas. Já deu uma volta. Uma camada, ó. Verde, seco, verde. Ficando top. Agora... Acho que eu vou filmar mais para vocês só amanhã. Isso aqui já bem adiantado. É, e você vai ter que ir terra mesmo. Porque a parte de cima fica fofinha, ó. Aqui o monte já está com seis de largura. E a minha lona é de seis. E ainda está baixinho. Está com setenta só de altura. Eu preciso de um e vinte. Vamos ver. Depois vamos subir a altura desse monte. Tentar compactar só de lado assim. Sem esparamar. E aí... Vou ter que cobrir esse aqui com a lona de oito metros. Não era o que eu queria, mas é o que está saindo. Os outros montam e vão caprichar mais. Fazer de quatro. De largura só. Não esparamar cinco ou seis. Ácido abastecido. Está cheio agora, de novo. Aguentou... Umas quatro horas de serviço. Né, Rodrigo? Cheio. O galãozinho cheio. Tu começou era uma. Um pouquinho antes. Agora já quase cinco. Mais de quatro horas. Não, era uma. É, então quase cinco horas. Trabalhou direto, não parou, né? Só para descarregar, no caso. E aí... Vai dar, né? A gente encheu agora. Deu treze carretadas. Doze carretadas. Nós estamos calculando dois mil quinhentos quilos cada uma. Correndo em cima da correia. Está vazando em algum lugar ou é da tampa? Ele sai igual mesmo para ser plástico. Mas eu acho que esse ácido não vai correr a... A borracha, não. Talvez as polias, só com o tempo em ferrugem. Ele é tipo vinagre. Vinagre não enferruja as coisas, né? É, na verdade. É só pôr lá na peça do trator se o tanquinho aí. Só que daí eu não tinha nem mangueira para isso. Pois é. Mas vai dar bom. Está dando já, né? Aí nós fizemos a conta. Estava em quatrocentos e cinquenta ml por tonelada. Calculando dois e quinhentos a carreta de cinco com essa sobrecaixa. Na verdade meio litro. Aí calculemos com três toneladas. Daí deu quatrocentos e cinquenta ml. Aí a gente baixou agora. Em vez de pegar quinze litros de ácido lá dentro, colocamos só dez. Aí vai dar mais ou menos uns trezentos. Hã? Com quinze? Faz a conta aí rapidão de dez. Aí não fizemos com dez ver quanto que diminuiu. Ah, vai dar trezentos porque vai diminuir um terço, né? E dava quatrocentos e cinquenta. Um terço com quatrocentos e cinquenta é cento e cinquenta. Vai baixar para trezentos, que é o que a gente precisa. É isso. Cebolei. E isso tem que ir regulando. Foi feito mais ou menos uns dois hectares. Aqui dá dois ao que? Pra lá tem que estar uns dois, quase dois e meio, né? Não termina hoje. Segundo dia, quase de meio dia. Então já faz, vai dar um dia de serviço. Deve ter umas quarenta carretadas aí de silagem. Já tá começando a gerar a silagem, então tá na hora de cobrir. Daqui umas duas horas eu vou começar a cobrir isso aqui. Já tá quentinho, ó. Não posso deixar passar muito. Comprei mais lona. Tinha as lonas de seis, mas esse monte ficou muito largo, muito esquisito. Então comprei lona de oito. O vendedor acabou trazendo a jogada lá. Dá uma compactada extra depois. E já jogar lona e começar a cobrir isso daqui. Se não... Tá com menos de um metro de altura aqui. Aqui tá mais ou menos com um e vinte. Vamos ver. Um metro. Trator encavalou as marchas, tá aí ó. Parado. O mecânico deixou com dois parafusamentos que foram arrumados semana passada. Que vocês virem no vídeo que passou. Se vocês mandam aí. Tá aí ó o resultado. Trator parado no meio da silagem. Se não conseguir arrumar, vou cobrir esse aqui assim mesmo. Começam os próximos. Se não, vamos tentar erguer um pouquinho mais aí no meio. Sorte que outro dia eu comprei um punhado desse parafusinho já pra isso. Então tá feirado. Ah, tu tem sobrando? Eu comprei né. Se encavalar, sempre perde algum. Minha sorte. Se não, ia ter que ficar cidadão com a parafusinha. Dê até o depoimento aí. Depoimento que eu vou dar no particular. Olha o barranco correto aqui. E aí eu tô socando com a traseira que vocês viram. Pra ver se dá uma quebrada. Tá ficando bom, mas tá esparramando um pouco o bairro bastante. Aumentou mais meio metro o monte. Um beijinho mais três prazer e assim. Um beijinho mais um abraço lá. Um beijinho mais passar para a América do Brasil. Um beijinho mais mex nations. Companha Se vira socando de lado, esparamou um pouquinho mais, mas aí é a diferença, socando de lado e socando de comprido, e de comprido fica os barrancos, o resto é tudo frouxo. A silagem de pasta só se esparrama de comprido, socando de lateral, desde o começo, aí não fica plano no meio assim, ele fica embaladinho, ele dá uma esparramada lateral, dá, mas fica bem compactado e segura a terra depois, aí o próximo silo vamos arrumar, compactar tudo de lado. A lona de 8 metros não cobriu, tivemos que empurrar as bordas no braço, cheio de firpa aqui nas mãos agora, bora socar. Já empurrimos, já deu uma raspada, aquela inchada, tenta compactar com o trator sem esparramar mais nessa borde. E aí minha gente, puro castalho da lateral, tô começando a bater de terra, vou colocar a lona. Lona colocada, quase que não deu, tá sobrando uns 10 centímetros só nas bordas aí. Começando o outro monte. 50 metros de comprimento por 8 de largura, uma média de 80 a 1 centímetros de altura. Silagem pra caramba, bora que eu já tô arrebentado aqui, tem que tirar leite aí e jogar o resto da terra de noite que eu não vou mostrar pra vocês. Aí senhores, silo vedado do primeiro dia, não vou conseguir cobrir inteiro de terra com lona velha, porque pedi pro meu pai jogar as lonas velhas enquanto eu trato as vacas, agora já é 6 e meia da tarde, eu vou acabar as 9 da noite. Aí eu voltava e com umas 2 horas de serviço, até umas 11, 11 e meia, eu terminava de cobrir. Amanhã tem que acordar umas 6 da manhã, porque às 8 horas eu tenho curso de manejo e alimentação de bezerras. Mas, aí meu pai, ó, joguei terra demais, lateral para eu abrir esse monte, só que também vai ficar bom. Aí meu pai falou que não vai jogar as lonas agora, vai jogar só amanhã. Então, amanhã de dia ele joga a lona enquanto eu tô no curso, eu não preciso mais voltar hoje, vou só trabalhar até as 9 da noite, já tá bom daí. Aí eu vou dormir um pouco mais cedo pra conseguir dormir umas 6 horas dessa noite, ver se eu descanso um pouco. Amanhã de noite, amanhã de tarde quando eu voltar do curso, às 6 da tarde eu tiro o leite, acabo às 9 e volto a cobrir esse monte aqui de noite. Eu trabalho até uma meia-noite, porque desde sábado eu posso dormir até um pouco mais tarde, até umas 7 e meia. Aí eu deixo coberto, vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. Ah, eu vou mostrar algum takezinho ainda, esse vídeo aqui não vai caber tudo em mim. Eu vou gravar dois vídeos, porque o serviço tá bem mais longo do que eu pensei. Aqui pra mostrar pra vocês, aquele monte foi socado e comprido, tá com menos de 1 metro de altura, com 8 e pouco de largura. Esse aqui que já estamos compactando ele só dos lados, assim, ele já tá com mais de 1 metro de altura, bem mais alto do que aquele outro, e não tá nem com 4 de largura. Então se você vai fazer selagem de pasto, não compacte de comprido, compacte só de atravessado, que funciona bem demais. Ele dá uma esticada, sim, mas você vai esticando, você vai compactando ele assim, ele vai dando a altura máxima e vai se esticando. Aí quando dá a largura que você quer, é porque realmente não cabe mais. E é isso, ele vai ficar mais ou menos com 1 metro e meio de altura, com 6 de largura, com a lona de 8, cobre tranquilamente. E aí não vai dar todo o processo que deu esse aqui, nossa, esse estilo deu serviço, era pra tá todo coberto agora já. E aí trabalhamos 2 horas e meia só pra ajeitar ele no braço, empurremos com a mão pra dentro. Deu um estresse aí, mas tá coberto, tá salvo, pode chover agora. E eu quero ver a chuva arrancar esse tanto de terra. Eu quero ver eu abrir esse monte. Eu já sei o que vai acontecer. Vai acontecer que eu vou passar a faca na lateral aqui e puxar essa terra com a concha dos lados. Certeza que eu vou fazer isso. Igual eu fiz naquele outro estilo lá, que vocês vão ver o vídeo daqui uns dias eu abrindo ele. Eu fiz exatamente isso. Passei a faca na lona, passei a faca na lona e ó que o trator. Pranquei tudo fora. Faz parte. Vamos pra casa e tirar leite porque eu já tô acabado hoje. Já fiz umas 12 horas de serviço, eu tenho mais 2 horas e meia pela frente. Ah, eu ainda tenho que editar o vídeo de sábado pra vocês. Hoje é quinta. Amanhã eu vou trabalhar até meia-noite. Sábado também não vai dar tempo que ele tem que cobrir o outro silo. Vou trabalhar uma hora editando o vídeo se dá tempo. Se não dá, vai sair do jeito que der mesmo. No outro dia não deu pra acabar. Choveu hoje o dia inteiro. Começou de manhã cedo. Assim que eles chegaram já na roça começou a chover. O monte que eu cobri ontem e mostrei pra vocês. Meu pai e minha mãe subiram. Na verdade minha mãe subiu aqui, trouxe minha filha e deixaram eu subir no monte de silagem. E aí eu peguei uma lona da marca que eu não sou muito acostumado a pegar. Aqui um furo, ó. Onde ela pisou, furou. Meu pai até grudou uma fita aqui. Eu acho que é só esse furo. Tem mais lá pro meio. Essa lona não dá pra subir em cima, ela é bem molinha. E depois o pasto tem mais pontinha, fura bem mais fácil a lona. Ainda bem que eu joguei bastante terra. O que é isso? Olha, parece que furou a lona até. A imagem tá meio amarelada, mas acho que vai deixar eu arrumar o foco. Aí, ó. Ficou bem melhor agora com o foco arrumado, né? Ainda bem que eu joguei bastante terra, porque a chuva não conseguiu lavar. Se eu tivesse jogado só um pouquinho, tinha aberto esse monte hoje. Porque foi chuva, hein, minha gente? E aí, vocês viram aquele monte como que tava redondinho ontem, né? Tá assim hoje. Hoje de manhã é só jogar a lona. Eu saí fazer o curso de alimentação de bezeira hoje, porque tá acontecendo. Vocês vão me ver falando nos vídeos várias vezes sobre esse curso. Porque aconteceu tudo mesmo, na mesma semana. Eu tive esse curso três, sexta-feira. E toda sexta-feira que eu tinha curso, aconteceu alguma coisa diferente. Aí, eles não cobriram hoje o monte, porque eu fiquei o dia inteiro fora. Tinha que ter coberto esse monte hoje, porque já tá desde ontem de tarde sendo feito. Agora vai ficar pra amanhã. E não vai resolver de nada deixar pra amanhã, porque vai continuar chovendo, vai continuar barro. Tinha que ter vindo e coberto hoje. Aí, o que que fazia? Olha, aqui em cima só dava uma vedadinha, só pra ir fermentando. O dia que fosse moer o resto que tá ali, que é o triticale mais verde e o mais bonito, abria a ponta aqui e emendava, continuava pra cima. Não dava nada, porque com mais umas oito horas de serviço acaba. E aí, só abre e já fecha. E o ar não vai invadir todo o resto do monte e faz a cobertura. Assim, vai ficar até amanhã aberto, dois dias isso aqui fermentando aberto. Então, não façam isso nas propriedades de vocês. Isso aqui acontece até aqui em casa, que eu sei que é errado. Mas eu não tava aqui pra reinar e pra brigar, que nem eu sempre faço, que é uma luta, uma queda de braço aqui, sem tamanho, pra fazer esse serviço funcionar. Hoje de noite eu organizo o pessoal amanhã pra vir cobrir isso. Ou, se eles não quiserem vir cobrir, eu faço como eu faço a maioria das vezes. Eu falo, então eu venho fazer meu serviço, que eu faça isso daí. Nossa, ó, choveu forte com o vento. O triticale deu uma camada. O cachinho tá muito pesado. Olha isso, como que ele deitou. Rapaz, se nós deixamos pra semana que vem, ia cair tudo. Ó, pode virar que tem as manchas mais secas, mas aqui até era velha ainda. Aí lá no fundo, onde é tífto, onde era a grama, tá bem verdinho. Deixa eu mostrar a parte verde aqui pra vocês rapidão. Ainda tem um alqueire e meio pra cortar. Já foi cortado mais ou menos, um pouco menos de três alqueires. Só como deitou aqui, por causa do vento. Você tá doido? Meu, olha como acabam as manchas. É que foi chuva, hein. Eu peguei pedra hoje na estrada também. Olha como tá verde aqui. Mais ou menos um alqueire e meio. Um pouco mais. É, um pouco mais de um alqueire e meio. Pra cortar ainda. Só que vai render a mesma quantidade dos outros dois e pouco. Porque aqui tá muito bonito. E isso se juntar, né? Mas acho que junta. Ele só deu uma caidinha, não foi muito. Olha como tá bonito aqui. Bem verdinho. Vamos lá. Vai ficar pro próximo vídeo. Terminar de moer aqui. Cobrir aquele monte. Todas essas loucuragens. Porque esse vídeo já ficou grande demais. Então se você chegou até aqui, não esquece de deixar a sua curtida. Se inscreve no meu canal pra continuar acompanhando esse serviço. Vai ficar pra quinta-feira terminar esse serviço aqui. Vídeo de quinta-feira. Eu dou a conclusão desse trabalho com o Triticale. E eu falo pra vocês um pouquinho mais sobre custos. E vou deixar o link na descrição do vídeo que eu falei quanto que custou pra plantar isso. E tá rendendo, só pra deixar claro, pra contexto daquele vídeo, quase 60 toneladas por alqueire. Mais do que eu estimei naquele vídeo. James! Se arranca aí de cima, seu lazarento. Caminha pra casa! Anda! Mas não é verdade. Falta meus cachorros me curar tudo isso aí. Então é isso aí, pessoal. Até quinta-feira. Valeu!